Música 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 Já chegou o passageiro? Não vai vir Ai que benção meu Deus do céu Música 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 Vai vir sentado no colo do bolsonito no ovo Música E um no degrau Música Música Meu Deus Ai meu Pai amado Ai tomara que eu tô com medo desses carros aí Eu acho que tu falou mesmo Esse assalto aí é já combinado com o motorista Para moço, não pode ir o carro e aí vai matar nós Não? O sorvete negativo Ai gente, eu mordei Só que pensa quando é negativo acontece Nada com o motorista acontece por ele Porque não, não pode acontecer Só positivo, não negativo Aqui é 23 horas e 5 Não é? É 23 horas e 5 Eu acho que é pacotado Não é? Amor é lá, né? Os bichos estão lá Tu não disse não que eles estavam todos apavorados Sei lá A gente fica todos muito com medo, né? É tudo gente Você vê como que é que o povo é embolado? Falou pro motorista esperar o motorista Fica aí passando e nós ficamos Não, 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 não Tudo era apenas uma brincadeira E foi crescendo, crescendo, me absorvendo E de repente